Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Bom, vocês sabem que uma das características do nosso canal é tratar de forma séria cada assunto que chega até você. Então, assim, às vezes você cria aquelas pessoas que você, assim, gosta de jeito nenhum e você deixa tomar a pessoalidade em cima das decisões e já toma uma certa raiva daquilo. Então, hoje, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, principalmente pelos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, tem uma rejeição muito grande. Então, tudo que vem do Supremo Tribunal Federal, você já tende a pensar que é ruim. A Globo? Nossa, os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, e com razão, detestam a Globo. Então, tudo que vem da Globo é ruim. Mas não pode ser assim. O nosso papel aqui é analisar as coisas conforme elas são. Exemplo, eu vi alguns apoiadores do ex-presidente Bolsonaro fazer uma publicação dessa matéria aqui. André Mendonça vota a favor da Globo em ação no Supremo Tribunal Federal. Então, o pessoal já começou. Ah, traidor. Não era o terrivelmente evangélico. Olá, a favor da Globo. Olha só que situação ridícula. Traidor. Pois é, mas calma que eu estou aqui para passar pano. Não. Estou aqui para falar a verdade. E eu sei que vocês vão me chamar de passador de pano e é por isso que eu já antecipei aqui. Mas olha só. Eu vou explicar. E depois você me fala se você concorda comigo ou não. É o seguinte. A Globo contratou alguns artistas como pessoa jurídica. Esse instituto se chama PJtização. Ou seja, a pessoa vai pegar uma pessoa física e transformar ela numa pessoa jurídica. Para quê? Para pagar menos imposto. E isso aí é uma medida que eu defendo demais. Eu tenho críticas ao sistema trabalhista brasileiro como ele é hoje. Então, lembra que o Bolsonaro falava muito? Ah, vocês vão ter que chegar um momento que vocês vão ter que escolher. Muito direito trabalhista e não tem emprego ou pouco direito trabalhista, mas ter como trabalhar. Então, olha só. A Globo, para reduzir os encargos trabalhistas, ela fazia com que artistas, cantores, montassem uma pessoa jurídica, uma empresa. E assim contratava esses artistas, essas pessoas, como empresa. Para quê? Para não pagar os encargos trabalhistas. Então, por exemplo, hoje o governo leva uma fatia gigantesca. Se você pegar tudo que o governo leva, por exemplo, uma pessoa que recebe um salário mínimo, R$1.420, o governo leva mais ou menos isso. Então, quando você faz medidas, e eu sou advogado tributarista, eu entendo que a elisão fiscal, ou seja, você sair da forma de pagar impostos, é justa, justíssima. E a Globo estava fazendo isso. E eu defendo isso para qualquer empresa. Por que eu vou defender diferente para a Globo? Só porque eu não gosto da Globo? Então, o André Mendonça deu uma decisão a favor da Globo, falando que está certo a questão da peixotização, porque as figuras que estavam ali, né, participando, poderiam ser contratadas como pessoa jurídica. E eu defendo isso para várias empresas. Eu sou crítico ao sistema trabalhista brasileiro como ele é. Eu sou a favor de uma reforma estrutural trabalhista gigantesca. Eu sou liberal. Então, assim, entendendo a situação, eu não vou criticar. Eu acho que qualquer empresa que usa mecanismos legais para pagar menos imposto, está certa. Então, eu vou ser sempre contra o governo enfiar mais imposto em você. E, no caso da Globo, foi isso que a Globo tentou fazer. Então, você tem que tomar cuidado. Às vezes você vê essa manchete aqui. Ah, traidor. Não, gente. Tem decisões que são certas. Tem decisões que estão erradas. Eu, se fosse o ministro André Menos, provavelmente votaria igual, sendo a Globo, sendo a Jovem Pan, sendo o SBT, sendo qualquer um. Porque eu sou crítico ao sistema trabalhista brasileiro como ele é. Eu sou crítico a impostos como eles são cobrados e não tem retorno para a população. Expliquei? Ainda estou com cara de passador de pano ou você concordou com o meu posicionamento? Fala aí que eu quero saber. Eu acordei no domingo cedo para trazer essa informação para você. Então, você vai comentar aí para mim, não vai? Concorda com o André Mendonça ou não? Ou você acha que tem que cobrar imposto de todo mundo mesmo? Eu sou contrário a imposto. Ainda mais nesse governo Lula. Beleza? Vamos lá. Outra matéria que a gente precisa conversar. Você lembra do caso Felipe Martins? Felipe Martins é esse rapaz aqui da foto. O Felipe Martins era assessor direto do Bolsonaro, tá? Assessor direto do Bolsonaro. O Felipe Martins, ele foi preso, tá? Mais de 100 dias preso. Por quê? Segundo o ministro supremo Alexandre de Moraes, ele ia viajar. Ele viajou, né? Para Orlando, para fora do Brasil junto com o Bolsonaro, sem ter autorização para fugir da justiça, né? Acontece, no suposto caso de golpe, acontece que ele já está mais do que demonstrado, pelo menos pelas provas, não saiu do Brasil. A empresa aérea justificou que ele não viajou fora do Brasil porque ele pegou um voo de Brasília a Curitiba. A Procuradoria Geral da República falou que tinha que ser liberado porque não tinha como provar que ele tinha saído do Brasil. Depois, ele fez uma solicitação ao governo norte-americano que justificou que ele não pisou em solo americano. Ou seja, tudo aquilo que era argumento do ministro Alexandre de Moraes foi rebatido. E aí, o Hélio Lopes, mais conhecido como Hélio Negão, ele fez um questionamento óbvio, óbvio, que não tinha passado pela minha cabeça e na maior parte da cabeça dos juristas. Já que o Alexandre de Moraes queria saber se ele viajou ou não, por que ele não fez isso aqui? Hélio Lopes, preso porque teria viajado no avião presidencial para os Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Abre aspas, porque ninguém daquele voo foi chamado para testemunhar se o Felipe viajou ou não. Vocês entenderam a regra do jogo? Era tão simples. Pois é, eu acho que o Felipe viajou. Viajou. Tinha quantas pessoas no voo? 30 pessoas. Inclusive o Bolsonaro. Convoca, chama para testemunhar e fala, o Felipe estava lá. Se a pessoa mentir, ela está mentindo em juízo. Manda prender. Agora, se a pessoa falar, não, ele não estava lá, resolveu o problema, solta o cara. Mas o cara ainda está preso. Três vezes o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, negou, negou, mesmo com o pedido da PGR, a soltura do Felipe Martins. Um caso que está ganhando repercussão nacional. Até a CNN está questionando por que ele não está solto. E olha que a CNN não gosta do Bolsonaro e dos aliados dele. Mas mesmo assim ela está questionando. Mas espera aí, até a PGR pediu a soltura do cara. Tem coisa de errado. Tem caroço nesse angu. Tem gente extrapolando a lei aí. Vamos lá. Outro ponto que a gente precisa conversar. Teve um caso que eu fiz um vídeo, esse vídeo foi até desmonetizado, onde eu falei do caso em que se tira a vida de bebês. Então eu não vou falar a palavra que significa isso. Tirar a vida de bebês. O que aconteceu? O PSOL entrou com um pedido para que a vida de bebês pudesse ser retirada após 22 semanas. No caso, onde mulheres são abusadas. Eu expliquei para vocês. Tem três casos que é permitido tirar a vida de bebês no ventre aqui no Brasil. É o caso da mãe estar em risco. A mãe está em risco de vida. Pode tirar o bebê. É o caso também da criança não ter o cérebro, o anencefalo que eles falam. Então a mãe também pode retirar ali o bebê. E aí um outro caso é o caso do abuso contra a mulher. Então são três casos que a lei autoriza. O Conselho Federal de Medicina falou o seguinte, olha, tem um caso só pode tirar a vida até 22 semanas. Passou de 22 semanas não pode tirar. Vamos abrir uma exceção para o caso onde o risco de vida da mulher é grande porque entre salvar o bebê e salvar a mãe vamos ter a possibilidade de salvar a mãe. Então mesmo depois de 22 semanas tem um sistema onde você aplica uma injeção no bebê o coração do bebê para e eles tiram o feto inteiro. Então depois de 22 semanas 22 semanas é quando a criança já está formada. Já tem todos os órgãos ali tudo certinho. Então no risco de vida da mãe depois de 22 anos depois de 22 semanas o Conselho Federal de Medicina já falava pode aplicar a injeção e pode tirar. No caso de criança na encéfala também tinha essa mesma situação. Então o Conselho Federal de Medicina falava, olha passou de 22 semanas descobriu que a criança vai nascer sem o cérebro vai morrer é natimorta. O que é que vai acontecer? Pode aplicar a injeção e aí você tira. Mas no caso de abuso o Conselho Federal de Medicina falava o seguinte não porque a mulher que foi abusada ela tem que correr para resolver a lei permite mas antes da criança se formar passou de 22 semanas nananina não é o que o Conselho Federal de Medicina dizia ok? Entenderam? ok o PSOL entrou com a ação e nessa ação ele falava não, peraí pode no caso de risco da mãe pode no caso de criança na encéfala quero também no caso em que a mãe foi abusada em que a mãe foi abusada então eu quero que mesmo se a mãe foi abusada passou de 22 semanas mesmo assim ela pode tirar ela pode tirar tá essa ação caiu na mão do ministro Alexandre de Moraes eu já até tratei disso em outra editorial mas o ministro Alexandre de Moraes liberou o método tá de retirada de crianças que havia sido proibido pelo Conselho Federal de Medicina causou um alvoroço por dois motivos primeiro a competência técnica e científica é do Conselho Federal de Medicina todo mundo tá questionando o ministro do Supremo Alexandre de Moraes teria mais competência do que os médicos pra definir isso o Conselho Federal de Medicina tem que estar acima que a resolução tem que valer é o primeiro ponto o segundo ponto é que peraí isso aqui ele tá legislando ele tá criando lei pra definir se pode ou não pode são os deputados que tem que definir então ficaram alvoroçados os deputados da oposição e muitas críticas ao ministro supremo Alexandre de Moraes o PSOL comemorou então exemplo essa postagem da Sâmia Bonfim Vitória a norma do CFM que restringiu os serviços de retirada de criança legal no país acaba de ser suspensa por decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes no âmbito de uma ação direta de descumprimento de preceito fundamental apresentado por nós do PSOL em conjunto com a Anis Bioética e a Projeto Cravinas que é alguma ONG deve ser e aí ela fala retirada de crianças legal é direito tá é o que ela escreve aqui e altamente criticada principalmente pelos conservadores aqui sobre esse caso o que que tem de novidade até então que eu não tinha que eu não tinha dito no último editorial pois é o Conselho Federal de Medicina já prepara um recurso contra o PSOL e contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes o Conselho Federal de Medicina vai recorrer da decisão de Moraes sobre a retirada de crianças o Conselho Federal de Medicina prepara um recurso para tentar reverter a decisão individual tá individual do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal que suspendeu uma resolução publicada pela entidade no mês passado para restringir a retirada de bebês em caso de abuso da mãe tá então o Conselho Federal de Medicina argumenta que não é competência do STF o Conselho Federal de Medicina argumenta que ele tá indo contra o entendimento científico lembra do argumento de negacionista ah, foi contra os cientistas contra os médicos negacionista pois é é isso aí tá indo contra os cientistas os médicos e aí tá gerando muita discussão nas redes sociais essa situação aí tá certo combinado tamo junto é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do nosso editorial nosso intuito é tá explicando pra vocês daqui a pouquinho meio dia hora do almoço nós tamo de volta aqui põe água no feijão pra gente bater um papo não, vamos falar sobre arroz é na hora do almoço eu volto pra falar sobre arroz com vocês você vai entender o porquê tá bom tem coisa envolvida com política não é o tempero nem receita culinária que não nem como fazer um bom arroz até porque o que eu faço sai um grude mesmo mas sai gostoso tá mas nós vamos falar sobre isso o impacto econômico por uma decisão do governo e críticas ao governo federal sobre isso fechou obrigado abraço até daqui a pouco